Legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Anderson a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 68ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas encerrou-se às 16 horas e 25 minutos. Está lida, senhor presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. A presidência convida o deputado Anderson para estar aqui conosco. Primeiro, dizer aqui aos senhores deputados que eu fiquei até agora numa reunião de diretoria lá na alfândega. Então, isso atrasou e tinha muitas pessoas aqui. A gente atendeu agora aqui o vice-presidente do Flamengo, três minutos. Depois eu quero, deputado Luiz Paulo, passar aqui mais emendas ao projeto. Por isso que eu vou tentar um entendimento com o Anderson, que ele apresentou o projeto. Deputada Cidinha Campos. Olha, eu acho uma posição imperial do senhor. Tem uma mesa toda para fazer a sessão. O que a gente não pode é esperar o rei chegar, entendeu? Para com isso, presidente. São 3h20. 3h20. Aqui não tem rei não, deputado. Ah, tem. O senhor pode chegar a hora que o senhor quiser. A senhora também, mas aqui, independe disso, eu estava numa reunião de diretoria. Alguém tem que começar. Sem problema nenhum. Alguém tem que começar a sessão. Alguém da mesa pode começar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, eu faço questão de fazer essa questão de ordem aqui no início da sessão. Hoje, às 18 horas, deputado Anderson Nogueira. Hoje, às 18 horas, a Academia Brasileira de Letras fará, em votação, de acordo com os ritos daquela entidade, do novo ou da nova ocupante da cadeira de número 7. São 10 candidatos e candidatas. Eu queria destacar, de maneira muito clara, que entre os candidatos e candidatas está a romancista, poeta, escritora, ensaísta, professora Conceição Evaristo, que é um dos mais importantes nomes da literatura brasileira contemporânea, com obras consagradas e traduzidas em vários idiomas. E, além disso, Conceição Evaristo é um orgulho da cultura do povo negro do Rio de Janeiro. Queria, portanto, sem demérito, naturalmente, sem fazer pouco caso de nenhum dos candidatos e candidatas, mas, publicamente, aqui, declarar todo o meu apoio. Não sou votante, eu sou membro da Academia de Letras do Estado, não da brasileira, mas, assim, todo o meu entusiasmo com a candidatura de Conceição Evaristo. Espero que ela ocupe uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, porque isso é representativo, não só em função da sua obra, da sua produção literária, mas, ao mesmo tempo, do que ela representa para a cultura do povo negro no Rio de Janeiro e no Brasil. Obrigado. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 333, perdão, 333, 2015, autoridade do Poder Executivo, mensagem 12, 2015, que dispõe, que altera as disposições do decreto-lei 325, de 22 de setembro de 76, que dispõe sobre os quadros de oficiais especialistas, QOE e oficiais de administração, QOA, do Corpo de Bombeiro, Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Servidores Públicos, Defesa Civil, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzarone. Deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, sei que vossa excelência é flamenguista, um dos autores do PL 4260 de 2018. Deputado, não, nós estamos indo no 333, é o primeiro. Projeto de Lei 3.3 de 2015, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 12 de 2015. Está dormindo há três anos na prateleira, que altera disposições do Decreto-Lei 3.2.5 de 76, sobre os quadros de oficiais especialistas e de oficiais de administração do Corpo de Bombeiros. Compete ao Poder Executivo, exclusivamente, a iniciativa de Lazzar sobre pessoal. Então, independente do mérito da matéria, o parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Nivaldo Moulin. Senhor presidente, pode ser favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Flávio Bolsonaro. Deputado Dica. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Paulo Ramos. Deputado Dionísio Lins, Imperador de Madureira. Senhor presidente, eu voto com a CCJ. Deputado, pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Deputado Gustavo Tutuca, Deputado Chiquinho da Mangueira, Deputado Luiz Martins, Deputado Conte Bittencourt. Exeguina alguém que eu dou a parecer. Ah, você é da comissão. Exeguina. O Luiz Paulo não é da comissão. É o Luiz Paulo também. O que? Sempre o Luiz Paulo. Vai, Luiz Paulo. Pega logo. Eu só posso ir me chamar. Chama. Pega a senhora. É, eu sei. Senhor presidente, pela Comissão de Orçamento, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Não havendo o que eu quero discutir, se encerrar da discussão, o projeto recebeu. Presidente. Três ou seis, Matinho? O projeto recebeu. Você quer discutir, não? Não, eu achei que só havia uma emenda minha. Então, como tem outras, eu não vou me manifestar, aguardar a apreciação das emendas. Presidente, a proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Deputada Tia Ju e seguida a enfermeira Regiane. Senhor presidente, eu queria primeiro saudar aos oficiais e praças aí presentes. Esse projeto, como bem ressaltou aqui o deputado Luiz Paulo, três anos esperando. Agradeço a compreensão da presidência de colocá-lo pelo menos para votar, que é de suma importância para a corporação esse projeto. Então, saúdo a todos vocês, vocês são mais que merecedores e sucesso que possamos votar ele e a corporação ter o benefício que merece. Obrigada. Deputada enfermeira Regiane. Senhor presidente, mas deputados, eu também, primeiro eu queria saudar o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, não só os oficiais, mas os praças também, por conta de uma luta que ficou pendente do ano passado, uma luta que foi judicializada e que eu tenho certeza que nós ainda seremos vencedores nesse processo. Mas falar que esse projeto de lei do Executivo, ele tem mais de três anos, nós estamos em 2018, é um projeto de 2015 e que ele fala em estar valorizando os oficiais, em qualificando esses profissionais. Nós colocamos algumas emendas pensando principalmente nos praças e dentro da corporação, quem está mais embaixo. Porque esse é o momento da gente valorizar as patentes menores também. Então, nós estudamos muito esse projeto. Penso que talvez não fosse o momento dele vir para a pauta, mas é um projeto, uma mensagem do governo e que merece ser melhorada no sentido da gente valorizar todo o Corpo de Bombeiros. Então, parabéns a vocês, parabéns ao Corpo de Bombeiros, aqueles que estão lutando, se preparando, se qualificando, mas buscando um espaço melhor dentro da corporação. Meu mandato sempre foi pautado nessa luta dos bombeiros, principalmente os bombeiros da área da saúde. Muito obrigada. Anuncio em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4260 de 2018, de autorização dos deputados Eidan Lula e André Siciliano, que dispõe sobre autorização para obras no estado de Maracanã com o fim exclusivo de criação de setores populares com ingressos mais baratos no estádio. Penendo de pareceres das comissões de condição, justiça, de esporte, lazer, de obras públicas, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paula. Sr. Presidente, PL 4260, de 18, de autoria da deputada Zeidan, que é vascaína, e de vossa excelência, que é flamenguista. Projeto de constitucionalidade extremamente duvidosa, porque autorizar a concessionária do Maracanã a fazer obra, ela vai ficar muito agradecida, porque ela já pode autorizar o governo do estado a fazer obra, o governo do estado também vai ficar muito mais agradecido, porque ele já pode. Entretanto, aqui tem algo interessante, que é a retirada de cadeiras para que, novamente, a gente possa ter ingresso a preços populares, a nossa, e a deputada Cidia Campos há de lembrar, a nossa tradicional, geral, e onde eu vi muito campeonato quando era menino, e aí já se fazem muitos anos, deputado. E eu achava interessante que a geral voltasse. Então, em nome das gerais e dos preços populares, para que o futebol não fique elitizado demais, como já está, eu vou votar pela constitucionalidade, com uma pilha de emendas, uma foi feita pelo nosso deputado do PSOL, que é o Vanderson Nogueira, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º, dizendo que a medida prevista no CAPT será necessariamente precedida de respectivo estudo técnico de viabilidade e de condições de segurança da medida, caso adotada. Me parece uma emenda corretíssima. E duas sugeridas pelo próprio autor, mudando a redação do artigo 1º e do artigo 2º, no sentido também de ter estudo de viabilidade econômico-financeira. Então, eu vou ter que acatá-la com subemenda para adequar a emenda do deputado Wanderson. E, finalmente, ao artigo 2º, a emenda modificativa fala em setores populares e, novamente, estudo de viabilidade econômica-financeira. É como o deputado Anderson botou estudo de econômico-financeira como parágrafo único e V. Exª propôs, em cada um dos artigos, Na redação, eu concilio as propostas e, tendo em vista que está em discussão única, eu opto por substitutivo e peço a V. Exª também forma final de redação. A presidência defere o pedido de V. Exª e, para emitir e parecer pela Comissão de Esporte, deputado Chiquinho da Mangueira, Dica, Tio Carlos. Senhor presidente, queria falar um pouquinho sobre esse projeto. Na verdade, é meritório a intenção de abrir o nosso Maracanã, o Templo do Futebol Mundial, para que pessoas possam, pagando um pouco mais barato, ter acesso a assistir os jogos de futebol. Mas existe um problema sério em relação a esse projeto. Existe até a orientação da FIFA que proíbe que as pessoas assistam os jogos em pé. Mas, de qualquer maneira, a gente vai até entender pela sua relevância. Mas é preocupante, porque hoje o Maracanã, a gestão é até da Odebrecht, o Estado não gere mais esse equipamento. Então, eu não entendo aqui como vai funcionar, mesmo que seja autorizativo, como vai se permitir aqui tirar as cadeiras e criar a geral por um projeto de lei. Mas, de qualquer maneira, em função de ser meritório, me apareceu pela Comissão de Esporte. Aliás, o presidente Chiquinho da Mangueira teve até uma história que um ex-gestor, na ocasião, presidente da Sudeste, deputado Acidinha, o nome dele era Raul Raposo, ele fechou a Geraldo Maracanã e aí foi um problema danado. Porque quando o deputado Chiquinho assumiu a Secretaria de Esporte, a primeira providência que ele fez foi reabrir a Geraldo Maracanã. Mas, enfim, então, eu parecia favorável, acreditando que esse projeto tinha se aprimorado para realmente poder valer. Não confia em quem? Pela Comissão de Obras Públicas, deputado Iranildo Campos, deputada Márcia Giovanni Silas Bento, Dicas Aqueu Teixeira. Zaqueu Teixeira. Presidente, sendo um projeto autorizativo, nosso parecer acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Gustavo Tutu, Cachiquinho da Mangueira, Luiz Martins, Conte Bittencourt. Sr. Presidente, eu, todo respeito à Vossa Excelência, deputada Zaidan, existem projetos, claro, tem aí um interesse que vai diretamente ao encontro do eleitor de baixa renda, de tentar devolver o Maracanã a um segmento da população que, com os valores dos ingressos, logo após a Copa do Mundo, ficou quase impedido de o frequentar, apesar de que os clubes de futebol estão mais ou menos normatizando isso aí, o próprio Flamengo, o próprio Flamengo, tem colocado, em todos os últimos jogos, mais de 40 mil espectadores no Maracanã com valores populares, com valores populares. Então, me preocupa, Sr. Presidente, duas questões. Me preocupa ser uma parceria público-privada em andamento, aí não me cabe discutir, nós já debatemos isso aqui, votei contra, mas quando foi aprovado naquela legislatura, o Maracanã para uma parceria público-privada. Mas existe, nós não podemos quebrar contratos, existe um contrato, não me interessa quem faz parte desse consórcio, cabe ao Ministério Público, cabe ao Tribunal de Contas do Estado, enfim, aos órgãos de controle, reavaliarem. Agora, eu fico preocupado, um projeto dessa envergadura, ele é simpático, difícil votar em um projeto desse em época eleitoral, em época eleitoral, os colegas ficam muito embarreirados na parede votar contra o ingresso do Geraldino, que a gente acostumou a vibrar no canal 100 do cinema, e quem não gostava de ver o Geraldino no canal 100 do cinema, aquilo vibrava todos nós, eu cansei de ir ao Maracanã e ver a festa que era popular na geral, e todos nós aqui. Agora, projeto que envolve uma série de pontos, merecia, deputado Azeidão, e deputado, e deputado, presidente, André Siciliano, talvez um debate mais aprofundado, uma audiência pública interna, para que tivéssemos os elementos necessários para essa determinação, um preocupado parlamento estadual, num afã de uma agenda, com todo respeito aos colegas, de uma agenda eleitoral, a gente sair com uma dose de pouca preocupação em alguns itens, quebrar um contrato de PPP que está em vigor, isso aqui nós estamos invadindo, nós sabemos seguramente que o governador vai vetar esse projeto, se não vetar ele não está no seu juízo de responsabilidade, porque ele sabe que existe uma parceria público-privada nesse equipamento, ele está entregue por alguns anos, com uma cláusula, não, a excelência pede urgência em um projeto que é importante. Se a excelência quiser discutir o projeto, pode discutir. Não, não vou discutir, porque se eu aprofundar muito, eu votaria até contra o projeto, mas nós todos ficamos em uma posição muito delicada, eu acho que a mesa, aí vai para a mesa mesmo, determinados assuntos como esse, caberia a mesa nos chamar um pouco mais para um debate mais aprofundado, fica uma coisa como forçação de barra de agenda eleitoral, e o plenário não pode ser submetido a isso. Então, meu parecer é contrário, meu parecer é contrário em função desses pontos que estou colocando, mas em hipótese alguma contrário a se discutir aqui uma agenda que possa dar não só ao Maracanã, aí tem o Engião, que é uma parceria público-privada também, já tem todos os outros equipamentos públicos que estão em parceria com alguma, com algum consórcio, para que a gente abra para a população aquela que não tem renda para pagar esses ingressos. Mas me parece que o Flamengo, o Fluminense, não sei, o Vasco, o Botafogo, já estão equacionando essa questão, já estão equacionando. Então, o meu voto, o meu voto num primeiro momento, num primeiro momento, deputado, deputado presidente, autor, todo respeito a Zeidã e a V. Exª que tem um carinho pelos dois, mas me preocupa muito. Eu, se for votar hoje, no parecer, então, vou dar a favor do mérito, mas se for votar hoje, vou votar contrariamente ou me abster, porque não me sinto à vontade de discutir essa matéria dessa forma que estamos submetendo aqui ao plenário. Com todo respeito aos colegas, é bom trazer o tema, muito bom trazer o tema, eu acho que já marca a posição trazer o tema, mas é fundamental a gente aprofundar na responsabilidade legislativa nossa. Obrigado. o parecer é favorável pelo mérito. Deputado, os pareceres emitidos em discussão, para discutir o deputado Anderson Nogueira. Presidente, antes do Anderson falar ali, é porque eu apresentei algumas emendas no primeiro PL 333 de 2015 e infelizmente já estava fechado aí. A presidência defere pedir a vossa excelência e pode... Muito obrigada. Atenção, assessoria, o som do microfone aqui da tribuna. Está atrasado. Ele também não chegou, presidente. Atenção. Foi? Oi, foi. Bem, senhor presidente, eu quero concordar com o deputado Conte Bittencourt em vários aspectos e quero chamar a atenção para um em especial. A Copa América organizada pela Comebol será realizada no ano que vem e a Copa América obedece aos critérios internacionais da FIFA que não permitem que o torcedor fique em pé. então eu quero chamar a atenção para esse aspecto porque nós não queremos mais uma vez ver reformas no Maracanã que tem custo e ainda que seja de uma concessionária serão repassados e aí mais uma obra desmonta, tira geral e chega a Copa América no que vem monta tudo de novo porque a Copa América obriga os organismos internacionais e no futebol moderno se obriga que não se possa mais ter a geral. eu não sou da época da geral deputado Eleomar Coelho sei que há muita nostalgia nesse tema mas o futebol mudou demais hoje nós temos uma outra realidade não é por conta da existência ou não da geral que os ingressos são mais baratos ou mais caros aliás diga-se de passagem no futebol do Rio de Janeiro atualmente os clubes já mudaram a trajetória de pensamento hoje hoje a principal fonte de renda dos clubes não são mais os ingressos são outras fontes de receita inclusive os clubes têm feito trabalhos para motivar o torcedor a ir ao estádio porque estádio vazio é ruim para a televisão que é a principal fonte de receita é ruim para os patrocinadores que estampam suas marcas nas camisas é ruim para aqueles que colocam dinheiro nas placas de publicidade ao longo do gramado e assim por diante portanto digo de forma muito respeitosa a deputada Zeidã e ao presidente deputado André Siciliano esse projeto é de 1º de agosto de 2018 é um projeto que vem à pauta com menos de 30 dias depois de ser apresentado esse projeto seria muito pertinente ter sido apresentado logo após a Copa do Mundo em 2014 por que digo isso? porque a Copa do Mundo atendia normas muito específicas que proibiam a geral após a Copa do Mundo a próxima competição internacional foi as Olimpíadas mais uma oportunidade para apresentar projeto nesse sentido em 2016 se apresenta agora no período eleitoral agosto de 2018 um projeto que não pode ser discutido a toque de caixa eu quero manifestar a minha contrariedade a questão não pelos Geraldinos óbvio que não mas pelas questões estruturais que o Maracanã passou nos últimos anos justamente para se adequar às normas internacionais se na Copa do Mundo que é o maior torneio de futebol do planeta o torcedor deve ser atendido de tal maneira não é no campeonato carioca ou no campeonato brasileiro que deve ser diferente preço de ingresso na minha opinião não tem nada a ver com a existência ou não da geral tem a ver com uma política nociva realizada pelos clubes pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro que impõe o valor mínimo e máximo de cobrança de um ingresso valor de ingresso tem muito mais a ver com essas questões e inclusive com a discussão que deve ser feita da concessão do Maracanã e aproveito já para antecipar que vou lutar muito contra qualquer possibilidade de um clube de futebol sozinho assumir a gestão do Maracanã o Maracanã é do povo Fluminense o Maracanã é de todos os torcedores e não pode ser de um clube só a intenção de alguns clubes especialmente Flamengo de querer chamar para si e assumir o estádio do Maracanã não é não terá de maneira alguma a minha o meu apoio o Maracanã é dos quatro grandes clubes do Rio o Maracanã é de todos os clubes do Rio inclusive do Friburguense e dos clubes que estão no interior do estado dito isso senhor presidente discutir a matéria saudosista dos Geraldinos que nunca fui porque não tinha idade para ser Geraldino mas quero dizer que a nostalgia fica realmente para o canal 100 para os vídeos de internet e assim por diante obrigado senhor presidente não havendo mais quem queira discutir quer discutir não vou discutir só corrigir aqui as minhas reflexões o projeto é autorizativo então muitas das minhas questões ficam secundarizadas apesar de manter algumas das preocupações que trouxe então quero me corrigir com vossa excelência com a deputada Zaidan que o projeto autoriza então não quebra no primeiro momento a parceria público-privada estabelecida nesse contrato deputada Cidinha é para encaminhar é o seguinte eu acho que via de regra o projeto autorizativo é demagógico porque você está autorizando alguém a fazer alguma coisa que ele já tem obrigação ou se quiser fazer pode então de alguma maneira está se enganando o eleitor no sentido de dizer ó fui eu que dei ingresso mais barato para os Geraldinos porque cabe ao estatuto do torcedor fazer isso e ao governador do estado entrar em entendimento para isso ser feito então mandar alguém fazer alguma coisa que ele pode escolher fazer ou não é demagógico e além disso estamos no período eleitoral e não é não é de bom ao vitre você ficar jogando para geral eu sou flamenguista se eu flamengo eu nem sabia que era o maior interessado nisso ele vai ter que esperar depois da eleição porque eu vou pedir verificação toda vez que for votado é preciso acabar com essa história de projeto autorizativo isso é uma violência com o eleitor ele pensa que a lei está mandando mas a lei não manda eu já fiz alguns mas me arrependo não haveram quem queira discutir encerrada a discussão em votação substitutiva da CCJ os senhores que aprovam isso como estão aprovado verificação pedida pela deputada Cidinha Campos só esclarecer algumas questões que foram levantadas aqui durante o debate primeiro o Anderson o projeto ele percorreu todo o trâmite normal que o regimento terno determina então em relação ao prazo de apresentação e pauta em relação ao que o deputado Conte colocou em relação a impacto em relação a concessão aqui essa semana mesmo nós votamos aqui um projeto de gratuidade que estendeu gratuidade para todo mundo para todos os alunos sem fonte de custeio todo dia a gente faz isso aqui então em relação as colocações são pertinentes a gente escuta mas também em relação a questão do projeto ser autorizativo porque tem uma lei estadual que não permite então essa lei por conta desse projeto visa da autorização é verdade deputada Cidinha faz ou não se quiser mas esse projeto aqui em primeiro momento a deputada Zeidã apresentou e eu ia apresentar nos mesmos termos como também li nos jornais que o deputado Pedro Fernandes iria fazê-lo porque saiu uma nota numa coluna que o Flamengo pretendia ter autorização para fazer de volta trazer de volta geral no Maracanã então eu pensei no projeto a deputada fez primeiro e pedia com a autoria então não tem nada de mais no projeto o projeto percorreu o trânsito normal e é da casa assim a gente faz todo dia quando o deputado pede para incluir pauta para a gente fazer a gente tem feito independente do partido do ABC a gente tem feito aqui isso muitas vezes deputado Contes presidente eu já corrigi as minhas ponderações com o projeto autorizativo mas com relação a citação de vossa excelência o projeto que aprovamos aqui na terça-feira ele foi resultado de umas 5 ou 6 audiências públicas a presença da secretaria de ciência e tecnologia da presidência da faitec era uma luta dos estudantes do ensino médio técnico na modalidade concomitante ou subsequente então era uma demanda trazida pelos estudantes debatemos durante 8 meses comissão de educação fez 6 debates com a faitec e com a ciência e tecnologia que apontaram a posição favorável então a fonte de custeio poder executivo através da ciência e tecnologia e da faitec concordaram com o projeto original ou seja o acesso ao transporte escolar para toda forma de oferta de ensino profissionalizante no Rio de Janeiro esse era o debate o deputado Paulo Ramos só para deixar não o deputado sem a nossa concordância tanto é que a comissão de educação não sei se na sua totalidade nós ponderamos aqui em plenário o deputado Paulo Ramos ele incluiu uma emenda ampliando ampliando o transporte escolar ao estudante de ensino superior nós falamos que nesse ponto não havia acordo com o poder executivo então nós não teríamos obrigação de sustentar aqui é uma derrubada uma derrubada de veto só para separar o que vossa excelência tentou colocar como similaridade ao projeto que estamos aprovando agora questão do ensino profissionalizante foi muito bem debatido com a quescença do poder executivo o ensino superior o deputado Paulo Ramos é testemunha o ensino superior que não teve esse aprofundamento muito obrigado deputado Marcelo Freixo atenção senhores senhores parlamentares estamos em procedimento de votação nominal no painel PL 4260 2018 deputado Marcelo senhor presidente quero dizer que nunca foi senhor presidente nunca foi favorável ao fim da geral achei isso uma aberração não é verdade que a geral acabou por uma determinação da FIFA inclusive tem um documento oficial da FIFA negando isso agora tenho que concordar que um projeto autorizativo que deu entrada no dia 1º de agosto ser colocado na pauta nas vésperas de uma eleição de um tema como esse não é a melhor forma de acontecer e aí a bancada do pessoal está votando pela abstenção por este método não pelo conteúdo e é um conteúdo que a gente pode e deve aprofundar eu também quero discutir todo o processo maracanã tem um diversos projetos na casa que estão há anos inclusive nunca vieram para a pauta eu topo fazer um debate mais profundo sobre maracanã acho que sim a gente tem que combater um processo de elitização tanto da cidade quanto dos eventos e do maracanã inclusive agora não é dessa maneira realmente que o projeto chegando entrando no dia 1º vindo a pauta agora sendo autorizativo tem razão essa crítica é pertinente então a gente está votando pela abstenção entendendo que esse é um tema que a gente deveria ter mais até para que o projeto possa ser o melhor possível mais debatido aqui na casa ao que tudo indica a sessão vai cair então não teremos a oportunidade de apreciar esse projeto eu só quero fazer um registro em relação ao passe livre para os estudantes do ensino superior público e o privado tivemos um debate ontem sobre o refis quando chega na hora de fazer concessões aos setores do capital não há nenhuma discussão sobre impacto ao contrário o impacto será sempre o impacto positivo ah é o caminho para ter recursos para pagar o 13º é assim que falam como se não fosse mais um favor agora quando chega para conceder um benefício para quem verdadeiramente necessita vem esse debatezinho ao governador não conversamos o governador deve sancionar o projeto incluindo o ensino superior e se ele vetar o nosso dever aqui é derrubar o veto para fazer justiça àqueles que enfrentam um sacrifício muito grande perdendo inclusive a possibilidade de concluir os cursos que não tem dinheiro para passagem então vamos ter cuidado com as coisas e beneficiar aqueles que precisam porque no momento de beneficiar quem não precisa ainda dá a impressão de que o objetivo é resolver algo mais grave deputada deputada pública no mês de julho e eu tive contato com torcedores de vários times do próprio Flamengo que é uma torcida muito maior com diretores de clubes e é óbvio que assim que eu retornei do recesso no dia primeiro eu dei a entrada mas não foi um cunho eleitoral foi o debate que foi mantido durante esse período e é óbvio que eu não quero de maneira alguma prejudicar o intuito do projeto é retomar com a com os ingressos mais populares retomar com a nossa geral o Maracanã é popular o futebol é um patrimônio o Maracanã é um patrimônio do povo brasileiro e do estado do Rio de Janeiro então o intuito do projeto é esse podemos adiar falo isso se não quero de maneira alguma com o projeto e aí eu sei que a presidência e a mesa vai ter essa sensibilidade trazemos o projeto para depois da campanha depois do processo eleitoral para que a gente possa estar discutindo melhor aqui na casa sem problema algum desde que nós façamos uma discussão entendendo que o projeto sendo autorizativo ele não prejudica ele não é uma artimânia nem demagogia o projeto respeita a realidade de hoje sendo o PPP sendo público ou não o intuito é garantir o ingresso mais barato popular para a população e para os torcedores do Estado do Rio deputado Marcelo Freixo justificar a ausência do deputado Flávio Serafini ele está nesse momento no Ministério Público inclusive com o deputado Jânio Mendes debatendo o projeto dessa casa presidente debatendo Flávio chegou o Costa do Sol que me parece o Jânio Mendes teria pedido para o excesso de pauta não sei mas enfim a sensação vai cair mas o Flávio conseguiu chegar aqui estava no Ministério Público até agora a presidência vai proceder a primeira chamada deputado André Lazzarone deputado Atila Nunes deputado Bebeto deputado Benedito Alves deputado Bruno Dauaire deputado Carlos Macedo deputado Carlos Osório deputado Chiquinho da Mangueira deputado Cristino Áureo deputado Coronel Jairo deputada Daniele Guerreiro deputado Dica deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins presente vai votar já votou deputado Dr. Deodalto deputado Fábio Silva deputado Figueiredo deputado Felipe Soares deputado Flávio Bolsonaro deputado Flávio Serafim presente está votando deputado Geraldo Moreira deputado Geraldo Pudim deputado Gustavo Tutuca deputado Iranildo Campos deputado Jair Bittencourt deputado Jânio Mendes deputado João Peixoto deputado Jorge Felipe Neto deputada Lucinha deputado Luiz Martins deputado Marcelo Queiroz presente vai votar deputado Marcelo Simão deputada Márcia Giovanni deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Marcos Vinícius deputado Pedro Augusto deputado Rafael Pissiani deputado Renato Cosolino deputado Rosenberg Reis deputado Samuel Malafaia deputado Silas Bento deputado Thiago Pampolha deputada Tia Ju a presidência irá proceder à segunda chamada deputado André Lazzarone Atila Nunes Bebeto Benedito Alves Bruno Dauaire Carlos Macedo Carlos Osório Chiquinho da Mangueira Coronel Jairo Daniele Guerreiro Dica Doutor Deodalto Fábio Silva Figueiredo Felipe Soares Flávio Bolsonaro Geraldo Moreira Geraldo Pudim Gustavo Tutuca Iranildo Campos Jair Bittencourt Jânio Mendes João Peixoto Jorge Felipe Neto Lucinha Luiz Martins Marcelo Simão Márcia Giovanni Marcos Abraão Marcos Miller Marcos Vinícius Pedro Augusto Rafael Pissiani Renato Cosolino Rosenberg Reis Samuel Malafaia Silas Bento e Tiago Pampolha Presidência proclama o resultado votaram 25 senhores deputados 15 sim 1 não e 9 abstenções não há coro para deliberação fica adiado a votação por falta de coro deputado Flávio Serafim declaração de voto senhor presidente senhor presidente eu acho que a obra realizada durante o governo Sérgio Cabral no Maracanã foi um dos maiores ataques que aconteceram à população do estado do Rio de Janeiro não só pelas denúncias de propina de superfaturamento mas pela essência da obra em si que fez com que o Maracanã se tornasse um estádio mais elitizado com mais dificuldade de frequência do público nesse sentido eu concordo com a ideia levantada pelo projeto da deputada Zeidan mas acho que a reversão desse desastre ele não pode ser feito simplesmente por um projeto de lei ele tem que ser feito como fruto de um processo de discussão e de estudos para que a gente possa fazer com que o Maracanã recupere capacidade de receber setores populares cada vez maiores então nesse sentido a nossa abstenção vai para que a gente consiga fazer essa discussão no sentido de pensar qual é esse formato e não fazer um projeto de lei que pode acabar nos levando para caminhos de novos erros naquele que já foi e a gente espera que volte a ser o tempo sagrado do futebol mundial anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de resolução o 941A 2016 autor do deputado Nivaldo Rolim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão não acordo para a deliberação em segunda discussão redação do vencido projeto de lei 2017A 2013 autor do deputado Luiz Martins em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão não acordo para a deliberação projeto de lei 925A de 2015 de autoridade do deputado Bruno Dauari em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão não acordo para a deliberação projeto de lei 1546A de 2016 autor do deputado Jânio Mendes em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em fica adiado a votação por falta de cor projeto de lei 3202A de 2017 autor do deputado Milton Rangel em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu sete emendas e retorna às comissões segunda discussão projeto de lei 1721-2016 autor do deputado Tânia Rodrigues e Tio Carlos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão não acordam para a deliberação pela ordem só para destacar eu sou autor desse projeto também inclusive aparece lá dentro da pauta não apareceu no sumário por alguma razão mas aparece lá dentro da pauta é Tânia Rodrigues e o Carlos e eu mesmo só para registrar aparece lá dentro da pauta não aparece no sumário o presidente chama a atenção assessoria aqui etagrafia o Aldeque Carneiro também é um dos autores dessa proposição 1721-2016 projeto de lei 2466-2017 adorando o deputado Gilberto Palmares em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão não acorda para a deliberação projeto de lei 3125-2017 adorando o deputado Gustavo Tutuca em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu duas emendas retorno às comissões projeto de lei 3285-2017 adorando o deputado Marcelo Simão em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão não acorda para a deliberação em primeira discussão projeto de lei 2578-2013 adorando o deputado Nilton Salomão em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão não acorda para a deliberação projeto de lei 2990-2014 adorando o deputado Cidinha Campos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão não acorda para a deliberação Projeto de lei 413-2015, de autoria da deputada Tânia Rodrigues. É em discussão, não há bem que eu queria discutir, se é a da discussão, não acordo para deliberação. Nova questão de ordem. Eu tenho um projeto de idêntico teor, mas o da deputada Tânia Rodrigues é anterior ao meu. E o meu foi anexado ao dela e a deputada Tânia Rodrigues me concedeu com autoria. Eu queria registrar a mesa aí, a mesa da diretora já está informada. Não há coro para deliberação, projeto 413, que também foi concedido com autoria para o deputado Valdeque Carneiro. Em discussão única, em processo de resolução 785-2018, autoria do deputado Paulo Ramos. Em discussão, não havendo que eu queria discutir, se é a da discussão, não há coro para deliberação. Projeto de resolução 779-2018, autoria do Marcelo Queiroz e Carlos Osório. Em discussão, não havendo que eu queria discutir, se é a da discussão, não há coro para deliberação. Indicação legislativa 267-2018, autoria do deputado Benedito Alves. Em discussão, não havendo que eu queria discutir, se é a da discussão, não há coro para deliberação. Indicação legislativa 268-2018, autoria do deputado Zeidã Lula. Em discussão, não havendo que eu queria discutir, se é a da discussão, não há coro para deliberação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno, projeto de lei 1751-2016, autoria do deputado Zeidã, que altera a lei 4.962, de 21 de dezembro de 2006, que cria o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, FIS, e da outras providências. Parecido das Comissões de Constituição e Justiça, da constitucionalidade, saneamento ambiental, favorável com a emenda, defesa do meio ambiente, favorável com a emenda da Comissão de Saneamento Ambiental, defesa civil, favorável com a emenda da Comissão de Saneamento Ambiental, de política urbana, habitação, assuntos fundiários, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira, controle contrário. Relatores, deputado André Lazzaroni, Valdo Molim, Milton Angel, Flávio Bolsonaro, Eleomar Coelho e Luiz Paulo. Dependendo de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Saneamento Ambiental, defesa do meio ambiente, defesa civil, político urbana, habitação, assuntos fundiários, orçamento, finanças, fiscalização financeira, a emenda de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo, a emenda de plenário. Sr. Presidente, o projeto tem somente uma emenda, que é do deputado Gilberto Palmares, que eu considero boa, melhora o projeto, meu parecer é favorável à emenda de plenário. Deputado Luiz, como é? Por favor. Aparecer é favorável à emenda de plenário do deputado Gilberto Palmares. Qual? É uma? Só tem uma. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, doutor Juli Anelli. Favorável à emenda, presidente. Defesa do meio ambiente, deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, acompanha o parecer da CCJ. Defesa civil, deputado Paulo Ramos. Acompanhe o parecer do deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Política Urbana na Habitação e Assuntos Fundiários, deputado Eliomar Coelho. Deputado Azeidão está impedida porque é a autora do projeto. Deputado Dica, a presidência convida o nome do deputado para... Convoca o nome do deputado Carlos Mink para aparecer pelo relator especial pela Política Urbana. Acompanhe o CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. No mérito favorável à emenda do deputado Gilberto Palmares. Com os pareceres emitidos, em votação, não há quórum para deliberação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, do projeto de lei 3938 de 2018, de autor do deputado Iranil do Campos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação nos postos, pilares e colunas que possuam instalações elétricas, dispositivos de proteção à corrente diferencial residual, que impeçam que choques elétricos sejam fatais. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Minas e Energia, Defesa Civil, Político Urbana, Habitação, Assuntos Fundiares, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado, signo relator especial, deputado Carlos Mink. Favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, desígnio relator especial, deputado Paulo Rando. Favorável. Pela Comissão de Políticas Urbanas, Habitação e Assuntos Fundiares, deputado Azeidã. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, fica adiada a votação, falta de coro. Projeto de Lei 4108-2018, autoria do deputado Luiz Paulo, André Siliano e Paulo Ramos, que altera a Lei 3.189, de fevereiro de 1999, que institui Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Providência e da Outras Providências. Dependente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Servidores Públicos, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, parecer é pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Servidores Públicos, desígnio relator especial... Danieli Guerreiro, está? Não. Desígnio relator especial Carlos Mink. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Anderson Nogueira, Zaqueu Teixeira, desígnio relator especial ao deputado Carlos Mink. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Sr. Presidente, é o último projeto em pauta. Sr. Presidente, é o último projeto em pauta. Eu vou deixar para discutir, no expediente final, mas você solicitar a Vossa Excelência, que também inclua como coautor o deputado Valdeque Teixeira. Valdeque Teixeira. É Zaqueu Teixeira com Valdeque. Ou Valdeque Carneiro ou Zaqueu Teixeira. O Excelência fez uma símbolo, uma simbiose. É que eles foram tão unidos no antigo Partido dos Trabalhadores... Mas, afinal, quem é que vai ser o coautor? É o... Presidente... Valdeque Carneiro. Pela ordem, Sr. Presidente. Deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, pela ordem. Eu já falei com Vossa Excelência, já enviei um zap, o projeto nosso que saiu de pauta por falta de quórum, aquele da proximidade, que acordo, eu enviei para Vossa Excelência para inserir na... E aquele projeto, Presidente André Siliano, que eu já falei com Vossa Excelência. A pauta já está pronta desde a semana passada. Nós só vamos incluir essa pauta que caiu, nós vamos distribuir pela... Não, mas é um, já caiu há duas semanas. Vossa Excelência, como passou a semana passada, possivelmente esteja na pauta da próxima. Tá bom, tá bom. E também pedir, sem ser para essa semana outra, aquele da Tiririca, que é toda a população lá, não sei, a defesa da Lagoa de Itaipu. Sem ser essa, a próxima é a seguinte. Esse sorriso enigmático quer dizer que sim. Depois dos elogios que Vossa Excelência me fez ao longo da semana... Merecidos, merecidos. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador, escrita, nome do deputado, Luiz Paulo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, acabamos de colher pareceres no PL 4108 de 2018, de minha autoria, junto com Vossa Excelência, deputado André Siciliano, deputado Paulo Ramos e deputado do Valdeque Carneiro, que altera a Lei nº 3189, de 99, que instituiu o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. A intenção desse projeto, senhoras e senhores, é capitalizar o Rio Previdência. O fundo que cobre as aposentadorias dos nossos inativos e pensionistas, que, por falta de capitalização dos governos, nos últimos anos, encontra-se em descoberto. O ano passado esteve em descoberto em 11 bilhões e meio. E a culpa não são dos inativos, nem tampouco das pensionistas. De outro lado, em 2013, deputado André Siciliano, por projeto de lei do Executivo, se fez a segregação de massas. O que quer dizer isso? Criou-se o fundo previdenciário para os novos concursados que viessem a ingressar no serviço público. E deixou o fundo financeiro para todos os ativos, inativos e pensionistas que entraram no Estado em 2013. Por via de consequência, além da descapitalização, foi decretada a morte financeira do Fundo Financeiro do Rio Previdência. E esse é o drama que todos nós buscamos soluções. Sabe bem, Vossa Excelência, que já está na mão do chefe do Executivo para a sanção, que possivelmente ocorrerá no mês de setembro, a possibilidade de capitalizar o Rio Previdência com os recursos oriundos do imposto de renda recolhido pelos funcionários públicos, que está na ordem de 3 bilhões de reais por ano. E agora, nesse processo de capitalização, nós desejamos que seja capitalizado com os recursos que são originados da compensação que a União faz aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por conta das perdas que os mesmos têm, em função da famigerada Lei Candir, que permite que todo o petróleo do Estado do Rio de Janeiro seja exportado sem que recebamos um real de ICMS. Esse dispositivo da Lei Candir, que é de 96, as compensações que vêm são pífias. Entre compensação de Lei Candir e o FEX, que é o Fundo de Exportação, o Rio de Janeiro recebe da União 175 milhões de reais por ano, quando a sua perda ultrapassa a 2 bilhões de reais por ano. Então, queremos, um, que esses 175 milhões vá para o Fundo Único do Rio Previdência. Dois, sabem todas as senhoras e senhores que o Supremo Tribunal Federal colocou o Congresso Nacional em inadimplência, porque até hoje não regulamentou os repasses da Lei Candir, quanto às perdas pretéricas que os Estados tiveram, e nem para ampliar essa compensação no futuro. E está em jogo aí montantes fortíssimos. E a União, o Congresso, a Câmara Federal, já apresentou um projeto de lei sobre tal, que devia ter sido votado até 26 de agosto, mas não o foi. E agora, se não o fizer, e é difícil que isso ocorra no período eleitoral, apesar do presidente da Câmara e do Senado terem pedido prorrogação de prazo ao Supremo Tribunal Federal, essa regulamentação terá que ocorrer via Tribunal de Contas da União em parceria com o CONFAIS. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual estamos dispondo nesse projeto a necessidade de que qualquer valor da dívida pretérita da União com o Estado na ordem de 50 bilhões de reais, qualquer valor que se acorde e ele entre no Tesouro do Estado, ele sirva para capitalizar o Rio Previdência. E no futuro, para concluir, senhor presidente, qualquer valor a maior que se some as compensações hoje de R$ 175 milhões, também capitalize o Rio Previdência. Então, o projeto tem início, meio e fim, tem uma utilidade imensa, tenho certeza, certeza que o regime de recuperação fiscal deseja a capitalização do Rio Previdência e tenho mais certeza ainda que essa casa aprovará o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, certeza bússoluta, de bússola, mais certeza ainda. Não havendo mais deputados no plenário, está encerrado o expediente final. Obrigado.